O Tela 1 Entrevista está de volta. Que uma alimentação balanceada é importante não é novidade. Todos temos que equilibrar as quantidades de carboidratos, proteínas, fibras, sais e açúcares na nossa alimentação. O problema é que não é todo mundo que está prestando atenção nesse equilíbrio. De acordo com pesquisas, o brasileiro vem consumindo muito mais sal do que deveria. E pensando nisso, fez um acordo com as indústrias de alimento para reduzir o teor de sódio presente na comida que vai à mesa da população. Qual o impacto disso no nosso dia a dia? O Ministério da Saúde fechou um acordo com as indústrias alimentícias para reduzir o teor de sódio nos alimentos. Essa mudança vem para diminuir a quantidade de sal nos alimentos consumidos pelos brasileiros. Os dados mais recentes mostram que cada um de nós consome 9,6 gramas de sal por dia. Cerca de duas vezes mais que o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O consumo de sal em excesso está ligado ao aumento de doenças crônicas, como a hipertensão. E problemas cardíacos. A redução vai ocorrer em 16 categorias de alimentos processados, como massas, pães e bisnagas. O macarrão instantâneo foi o alimento que apresentou a taxa mais alta. E vai ter que reduzir cerca de 30% de sódio até o ano que vem. E quem explica esse assunto para a gente é a nutricionista Paula Colione. Olá Paula, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Paula, por que nós encontramos tanto sódio nos alimentos industrializados? A gente sabe que o sódio melhora bastante o paladar dos alimentos. Então a aceitação do alimento acaba sendo maior quando ele é adicionado e ele aguça os outros componentes. Então realmente é uma forma de melhorar o paladar do alimento para o consumidor. E o que esse sódio em excesso pode trazer de mal para nós? Bom, a gente sabe que está muito ligado à questão da hipertensão. Então a primeira medida que a gente tem para um indivíduo hipertenso é realmente diminuir o consumo de sódio, para tentar diminuir a retenção hídrica. E alguns estudos já colocam uma relação grande com o consumo de sódio, com câncer de estômago e alguns outros problemas de saúde também. Então por isso que a gente vê como é importante a redução desse componente na alimentação. Certo, e se reduzir demais, tem algum problema pela falta de sódio? Não, dificilmente a gente tem uma falta de sódio. Porque a gente sabe que os alimentos in natura já trazem sódio em sua composição. Então isso já seria suficiente para o nosso organismo. É claro que em algumas condições, por exemplo, atletas que têm uma sudorese muito grande, dependendo da quantidade que eles percam de água, eles podem perder bastante sódio. E claro que isso traria um malefício para eles, principalmente em relação à contração muscular e ao ritmo cardíaco. Mas em condições normais a gente não encontra isso no indivíduo normal. A gente percebe que, como diz na matéria, alguns alimentos têm que reduzir mais. Por que são alimentos específicos? São 16 grupos que precisam reduzir. São 16 grupos. São os alimentos que a gente percebe que na formulação realmente excedem o consumo. Então a gente vê, por exemplo, que em uma porção já atingiria 15, 20% da recomendação diária. E a gente sabe que os indivíduos ainda acrescentariam mais sal ou, pelas outras refeições, pelos outros alimentos consumidos, ainda existiria um consumo maior de sal. Então com certeza a gente extrapolaria a quantidade recomendada de 2 a 3 gramas por dia. Certo. E essa alteração já é instantânea? Já a partir de agora já começa a diminuir o sal nos alimentos? Não, não. As indústrias têm uma meta de diminuir 10% da quantidade de sal a cada ano. E isso fecharia até 30% do total. Até 2012? Até 2012, exatamente. E depois disso? E depois disso, isso se mantém. Se mantém esse padrão mesmo? Isso se mantém o padrão mesmo. E aí é uma relação de quantidade de sódio por quantidade de produto. E por que a senhora acredita que exista no Brasil esse nível tão alto de consumo? Existe alguma diferença para os outros países? Não, isso realmente é uma condição mundial mesmo. A gente vê que pelo alto consumo de produtos industrializados, automaticamente a gente tem esse consumo. Porque o grande problema do produto industrializado é que o consumidor não sabe o que está levando para casa. E não tem condições de aumentar ou diminuir a quantidade. Então é diferente de você fazer a recomendação para um paciente, olha, diminua o consumo de sal e no preparo do arroz ou do feijão ele já diminui. Quando você compra um pacotinho de biscoito você não consegue pôr mais sal ou tirar o sal. Então aí você realmente deixa o consumidor sem alternativa. E para as crianças, essa quantidade é a mesma? Para as crianças a quantidade é a mesma. É claro que a gente sempre tenta trabalhar com crianças com a quantidade mínima, que seriam os 2 gramas, mas seria a mesma quantidade. E em relação a esses alimentos vendidos no supermercado, a gente tem observado que as pessoas podem ter problemas causados por isso. Essa é a única alteração que pode ser feita do sódio ou existem outros aspectos como carboidratos, tudo, que precisam ser alterados também? A gente vê que, de certa forma, o governo tem uma preocupação principalmente relacionada aos problemas de saúde que a gente vem enfrentando. Então primeiro foi a gordura trans que a gente diminuiu. Em 2007. Em 2007, isso. A gente sabe que é uma gordura que atrapalha a condição cardiovascular, aumenta a deposição de gordura abdominal, aumenta a deposição de gordura também nas artérias. Então com todo esse contexto houve uma medida para que a gente reduzisse. Agora o foco tem sido o sal. A gente não sabe o que viria pela frente. Provavelmente o que a gente imagina é que o açúcar seja o próximo a ser combatido, mas vamos ver se realmente seria essa a tendência. Em relação a gordura trans, a senhora acredita que deu alguma mudança? Deu, melhorou? Olha, a gente vê que não é uma coisa a curto prazo. Isso com certeza vai dar um impacto maior quando essa geração que tem esses alimentos sem a gordura trans tiver realmente com uma maioridade. Mas a gente sabe que não é só a gordura trans o problema. Então a gente acabou crucificando a gordura trans, mas a gente sabe que a gordura saturada também é um grande problema para a saúde. Então eu acho que eu vejo que é uma medida positiva. Mas não necessariamente que só ela vai resolver todos os problemas que a gente tem das doenças crônicas que a gente enfrenta. E como ainda sem essa mudança que a senhora comentou que são daqui a alguns meses, né? As pessoas que sofrem por excesso de sódio no organismo, como é que podem prevenir as doenças? Bom, a primeira coisa que a gente tem é realmente, pela alteração dietética, pela alteração da alimentação, a gente já pede que retire ao máximo esses produtos industrializados. Independente se eles são salgados mesmo ou até mesmo doces. Porque se a gente pegar embalagens de bolo, você encontra também a quantidade de sal que a gente não imagina por ser um alimento doce. Então inicialmente a gente pede para retirar esses produtos industrializados. E em segundo seria realmente retirada do sal no preparo dos alimentos. Então utilizar mais ervas e condimentos que deem um sabor diferenciado para o alimento, mas que não exista necessidade de adicionar o sal realmente na comida. Certo. E qual que é a quantidade certa disso? A gente teria de 2 a 2,5 gramas de sódio por dia como necessidade. A gente vê como a gente tem consumido até 9 gramas. É muito mais do que a gente tem de recomendação realmente. E por que isso demorou tanto? Por que só agora começaram a fazer essas alterações? A gente vê muito pelo contexto científico, o que a gente vê de estudos científicos que vão demonstrando. Então inicialmente, claro, a associação do sódio, do excesso de sódio com os problemas e condições de doença. E em seguida, provavelmente por uma pesquisa que tenha descoberto que a gente está consumindo tanto sal. E aí então vem uma medida na tentativa de reduzir um pouco isso. E na sua opinião, essas mudanças então da gordura trans e do sódio agora são essenciais? Eu digo que elas são positivas, mas a gente não pode negar que, por exemplo, só o sal, ele não vai desencadear uma hipertensão como uma patologia. A gente precisa de outras medidas, né? Então o sedentarismo, o excesso de peso, um consumo inadequado de alimentos, juntamente com o sal. A gente teria todo esse contexto para que a gente desenvolvesse a hipertensão. Então a gente vê que é positivo? É. Claro, não deixa de ser positivo, mas a gente não pode contar que isso vai resolver todo o problema. A gente precisa realmente de outras medidas, de certa forma, com hábitos e estilos de vida mais saudáveis para que a gente possa realmente controlar, em grande maioria, essas doenças crônicas que a gente tem. Em relação ao hábito que a senhora comentou, como que é a sua avaliação sobre esse hábito dos brasileiros? Tem cada vez sido pior, na verdade. A gente percebe que, por exemplo, o arroz e feijão, que era a base do nosso prato, tem saído bastante do contexto do brasileiro e tem entrado muito realmente os alimentos de rápido preparo ou de consumo instantâneo. E isso traz muito sal, traz muita gordura e, muitas vezes, muitos componentes para que a gente possa fazer a segurança desse alimento. Então, uma medida de controlar o desenvolvimento de qualquer doença, a gente tem ainda a adição desses componentes. Então, esses conservantes também entram como um componente ruim na alimentação. Então, todo esse contexto mostra que a alimentação brasileira tem sido cada vez pior. Então, além da necessidade de alterar sódio, de alterar gordura trans, existe a necessidade de um acompanhamento que as pessoas têm em relação a exercício, em relação a excesso de peso, tudo isso é fundamental. Exatamente. Tudo isso é fundamental para que, realmente, a medida tenha o efeito esperado. E esse é o papel do nutricionista? Com certeza. A gente está sempre tentando, pelo menos, direcionar os indivíduos. Porque a gente sabe que, hoje em dia, com a correria do dia a dia, nem sempre é tão fácil. A gente seguir, realmente, uma alimentação saudável, com os alimentos in natura, carregar a fruta, tudo isso a gente sabe que, às vezes, dificulta um pouquinho. Então, eu vejo que o papel do nutricionista é, primeiro, tentar colocar todos esses hábitos na vida do indivíduo. Se não é possível que a gente faça isso com uma medida 100%, mas, pelo menos, que a gente consiga fazer uma adequação do que ele faz para que isso se torne um pouco melhor e, claro, previna o aparecimento de doenças no futuro. De Paula, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Conversei com a Paula Colleone, que é nutricionista. Falou sobre a quantidade de sódio nos alimentos que comemos. Viajar é muito bom. Conhecer lugares novos, culturas e línguas diferentes sempre agregam muito para qualquer um. E é essa a proposta do intercâmbio. No próximo bloco, vou conversar com a Marina Zanetti, que é diretora de comunicação do AIESEC, uma ONG internacional que promove intercâmbio para jovens. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri